Tem mais uma família muito talentosa pra entrar aqui no nosso talento tamanho família Mas essa não vai deixar ninguém parado São mais de 15 anos de carreira 15 milhões de discos vendidos E os únicos artistas do Brasil a ter um DVD de diamante quíntuplo Essa família, todo mundo conhece É a família Calypso! 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 Depois lembrança que cai E a gente pode fazer tudo outra vez Tem que aguentar pra rodar e pra girar no estômago Que essa coisa vai mexer com você E com seu coração Não para não vengar Me dá a tua mão Quero que se tatar Guardar um pouco agora Esse é muito baixo Você só vai encontrar no Pará Não para não vengar Me dá a tua mão Quero que se tatar Guardar um pouco agora Esse é muito baixo Você só vai encontrar em Belém Vai! Falta pouco para amanhecer Mas eu continuo te esperando Estou pronto de enlouquecer Pra você voltar eu estou rezando Você é o nome que eu escolhi Pra me entregar de confiança Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Onde você está Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual meu jamais vai ser Amor igual meu jamais vai ser Estou esperando por você E quando voltar Amor igual meu jamais vai ser Vamos lá Felipto! O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu não preciso falar nada, porque isso aqui já fala tudo, ó. Obrigada, meus amores. Eu não sei se vocês em casa conseguem ouvir e sentir a pressão que é isso aqui dentro, né? Que vocês causam, porque olha, raras oportunidades que isso daqui acontece. Essa energia fica tão grande e é sempre quando vocês veem. Ai, graças a Deus. Deus é mais. Olha que coisa linda. O DVD da comemoração de 15 anos foi gravado na Praça do Relógio. Na Praça do Relógio. E a gente fez aqui a réplica da Praça do Relógio. Ficou lindo. Agora, pra comemorar esses 15 anos, vocês fizeram esse mega show, a gente tá vendo as imagens aí. O que que isso significou pra vocês? Isso pra mim foi maravilhoso, porque eu sempre gostei muito desse ritmo. E a gente coloca muito pouco nos nossos shows, que é o carimbol, o lundum, que também faz parte... E a gente coloca muito pouco nos nossos shows, que é o carimbol, o lundum, que também faz parte da nossa cultura. Não é só o calypso, o merengue, né? A cúmbia que a gente toca. Tem muito mais. Agora, assim, olhando pra trás desses 15 anos, eu sei que é difícil falar um, assim, mas eu gostaria que vocês tentassem lembrar um momento inesquecível desses 15 anos. Eu sei que é difícil, né? A gente tem tanta coisa que já aconteceu. Não, assim, o momento musical e da família falando foi quando eu tive a Yasmin, né? E que a minha meta era manter ela no peito seis meses, porque isso é muito importante pra criança. É mesmo? Então eu tinha que levar ela pra todos os lugares que eu ia, inclusive pros shows. É mesmo? Pros shows, era. E ela mamava o quê? De duas em duas? Três em três? Não, ela só mamava quando queria, dava na telha dela. Ela era muito independente. Porque imagina que ela tem que parar o show, né? Pera aí, gente, só um minutinho aqui. Não, aí a gente tinha um sinal. Tinha uma sarinha no cantinho? Não, tinha um sinal. A babá dela pegava uma tampinha de garrafa de água mineral. Eu tava lá no palco, cantando, dançando, ela jogava. Aí eu já sabia. Cê jura que o sinal era esse? Super moderno, né? Tampinha bem na cabeça. Tava dançando, tá toio. É a hora. Aí eu olhava pro Chiminha e disse, ó, é a hora. Tá chorando, quer comer. Aí ele já parava a música, puxava outra música pro cantor. E eu saía e ia amamentar. É mesmo? Então era durante o show mesmo? Que demais, cara. Aí, graças a Deus, assim, eu consegui manter ela no peito seis meses sem entrar nada, só leite do peito, pra ser uma criança saudável. Essa era a minha meta, eu conseguir um trabalho com tudo. Sim, pras mães que conseguem, isso é uma maravilha. É maravilhoso, é maravilhoso pra criança. Você falou da Yasmin, amanhã é dia dos pais, mas eu queria que você, meu querido Chimbinha, também pai, que você olhasse ali naquele monitor, que a gente tem um recadinho aqui da Yasmin e do Iago pra você. Pode soltar aí pra mim. Oi pai, tudo bem? Eu só liguei pra te desejar um feliz dia dos pais e dizer que você é o melhor pai do mundo. Mesmo eu estando longe, eu tô com muita saudade e espero te ver logo. Beijos. Pai, que ele seja um feliz dia dos pais, que você é o melhor pai do mundo, e que por mais que tenha sido ausente, ele entenda porque você sempre quis, meu bem. Beijo, te amo. Tchau, tchau. Meu filho mora longe, ele estuda nos Estados Unidos, então eu falo duas, três vezes por dia para ele. Quando eu acordo, eu ligo na hora do almoço e à noite antes de dormir. Todos os dias falo com ele e eu amo muito meu filho. E a Yasmin, a Yasmin é minha vida. A Yasmin é uma benção da nossa vida, é a coisa mais preciosa que Deus te colocou na nossa vida. Ela é tudo para a gente também. Muito minha vida, minha filha, muito obrigado. Papai te ama muito também. Esse trabalho da gente, Amion, pra gente que trabalha junto, né, pai e mãe trabalhando junto, ausentes junto, né, da casa, é muito difícil pra eles, né, e pra gente também. Quantas vezes eu tive que ir subir no palco e eu recebo uma ligação e dizer, olha, a Yasmin tá com febre. Imagina. E tem que continuar, né, eu sei. Aí tu tem que ser profissional, responsável e tu tem que fazer teu trabalho, né. Desculpa, filha. E quantos pais não passam por isso, né, gente. Mas, graças a Deus, Deus deu, assim, filhos maravilhosos, que eles compreendem, quando a gente chega, a gente dá todo o amor do mundo. Eu fiquei emocionado vendo você, porque eu identifico também na minha vida muitas das coisas que você falou. O quanto é ruim, às vezes, pra gente como pai ter que sair e realmente batalhar pelo sustento e pelo bem da família toda. Muitos e muitos pais, e mães também, fazem isso pelo Brasil. Hoje a gente tá aqui falando dos pais, porque amanhã é o dia dos pais. E eu sei o quanto é difícil ouvir a sua emoção, o quanto ela é verdadeira, a minha também, porque a gente sofre isso. Eu também me identifiquei muito com você, mas saiba que eles sabem e eles vão sempre saber, sempre. Os filhos e a relação que eles têm com os pais, por mais que a gente sofra de estar longe, o nosso exemplo, as nossas diretrizes estão sempre lá e eles sabem, eles não esquecem nunca. Salva de palmas. Vocês dois aqui estão em casa, vocês fazem o que querem, vocês mandam e desmandam, porque o que vocês dois já fizeram por mim, desde o começo da minha carreira aqui na Record, eu não vou esquecer nunca. Então, eu quero sempre que vocês estejam felizes, bem à vontade, porque é isso que vocês merecem. Eu sou um grande admirador de vocês dois, vocês sabem disso, tá? E olha, tem muita emoção que ainda vai rolar, tem muita emoção, tem também, a gente tá falando aqui de amor e emoção, tem também o amor e emoção do fã, e eu sei que vocês têm fãs malucos. Toda vez que o Kali te subiu no Legendário, a plateia fica tomada.